O autor do homicídio que vitimou um morador de rua ontem, no comecinho da manhã, como a gente já informava no Jornal da Manhã de ontem, foi detido pela Polícia Militar. Policiais Militares da 1ª Companhia do 37º Batalhão da PM, aqui de Rio Claro, conseguiram deter o criminoso pela prática de homicídio. Isso ontem à tarde. O fato aconteceu ontem de manhã, aqui em Rio Claro, aqui na região central. O crime foi registrado no início da manhã de ontem, na Avenida 2, entre as ruas 2 e 3, aqui na região central, em frente ao antigo Atende Fácil. Um homem que viveu em situação de morador de rua, foi morto por golpes de faca, tesoura e pauladas. Os policiais entracificaram o patrulhamento aqui em Rio Claro e conseguiram sucesso. E localizaram o criminoso ontem à tarde, no comecinho da tarde, na verdade, no bairro do Jardim Mirassol. Ao ser indagado sobre os fatos, o infrator confessou a prática do delito e informou a equipe de policiais militares que o motivo teria sido, na verdade, uma dívida de R$ 20,00. Ele foi detido e permaneceu detido à disposição da Justiça. A polícia apresentou os dados na delegacia, no plantão policial permanente da Polícia Civil, e apresentou o acusado. A vítima fatal teve a identificação, a princípio, o nome seria do seu irmão, já que os documentos estavam nas suas vestes. Mas depois, o setor policial conseguiu identificar o nome correto da vítima fatal. O nome era Florentino Velasquez, mais conhecido como Carlão. Era solteiro, tinha 51 anos de idade, e a família é de Limeira. Mas a vítima fatal veio do estado do Paraná. E ontem também, após as 9 horas da manhã, a polícia civil de Rio Claro, com o comando do delegado Alexandre Sokolóficas, realizou uma operação ontem, após as 9 horas da manhã, e conseguiu deter, na Avenida 27, no bairro do estado de região sul de Rio Claro, o autor do homicídio que aconteceu no último dia 9 de janeiro, em frente a um bar do Jardim Progresso, que fica na região norte, aqui em Rio Claro, no chamado Grande Cervezão. Segundo os policiais, o acusado estava dormindo quando os policiais chegaram, e ao ser abordado, foi acomodicado do mandado de prisão temporária por 30 dias, e confessou ter cometido o crime, porque estava sendo ameaçado de morte. Segundo as autoridades, o acusado disse que, no passado, aconteceu uma briga entre ele e a vítima fatal, Andrew, e que, depois disso, passou a ser ameaçado de morte. Com medo de ser morto, preferiu ele matar o Andrew primeiro, disse o delegado responsável pelo caso. A motocicleta de cor vermelha, utilizada pelo autor para ir até o local e cometer o crime, também foi apreendida. Só relembrando o caso, o Andrew Wellington Palma, que tinha 37 anos, estava em frente a um bar no Jardim Progresso, no dia 9 de janeiro, quando o criminoso chegou e chamou por ele na rua. Ao sair, foi baleado com vários tiros. E a Polícia Civil realizou uma apreensão grande de drogas ontem, na parte do final da manhã. A Polícia Civil de Rio Claro, através da ação conjunta entre a DILSE, Delegacia de Investigações Sobretor Pecentes, e a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas, que acabou culminando em flagrantes de tráfico e apreensão de drogas. As prisões e apreensões aconteceram nos bairros do Parque Universitário, bairro do Wenzel e também no Cervezão. Mediante campanas e registros fotográficos, foi possível identificar os traficantes e demais envolvidos no tráfico de drogas. No primeiro endereço investigado, foram apreendidas aproximadamente 500 porções de maconha embaladas, 5 porções brutas de cocaína, totalizando quase 1 kg, além de diversas outras porções de cocaína prontas para a venda. No segundo endereço, uma pedra bruta de crack, uma porção única de maconha e também uma porção de cocaína. Já no outro local dos fatos, foram encontradas porções de maconha para a venda e também de forma bruta. Com as drogas, foram encontrados vários itens relativos ao tráfico nessa operação da Polícia Civil. Tem um caso que foi registrado ontem no começo da noite pelo setor da Polícia Civil, uma ocorrência grave, mas nós estamos esperando, aguardando a apuração do setor policial neste fato e depois a gente relata com mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Mas tem uma última ocorrência, um desaparecimento de uma pessoa. O fato, a informação vem da Rua 22, no bairro do Estádio, região sul aqui de Rio Claro. Na verdade, a pessoa encontrava-se desaparecida desde o último dia 22, dois dias atrás. Mas ontem, por volta às 11h15 da noite, uma parente da vítima, da pessoa desaparecida, esteve na delegacia no plantão policial permanente da Polícia Civil, na Rua 12 com a Avenida Saudade, comunicando que a pessoa desaparecida ainda não tinha retornado para a residência. A pessoa desaparecida chama-se Samara Rodrigues. Segundo informação da sua irmã, de 52 anos, a vítima, no caso a pessoa desaparecida, saiu com um carro, que não é de sua propriedade. Um veículo Ford Fiesta, este veículo de cor preta, e pelo menos não tinha retornado até ontem, por volta das 11h15 da noite. O caso foi registrado em boletim de ocorrência. Se tiver alguma novidade, se alguém souber de alguma novidade, pode discar no 190 Polícia Militar e também no 153 Quarta Civil Municipal. Se caso a pessoa desaparecida, essa mulher, já retornou para a residência, a família pode até discar aqui para a Rádio Excel, sua jovem panilha em Rio Claro, telefone 3526-1055. Estamos aguardando mais informações de mais um caso de desaparecimento de pessoa aqui em Rio Claro.